O que é hipnoterapia, hipnose clínica e porquê esta ferramenta tem sido cada vez mais utilizada com resultados tão fantásticos na eliminação de sintomatologia diversa como a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, as fobias e até situações mais físicas como as alergias e as doenças autoimunes. Vou falar-vos também de uma novidade que importámos recentemente nos Estados Unidos, a banda gástrica virtual e dos resultados fantásticos que temos tido com os nossos pacientes na perda de peso. Eu vou falar também de uma ferramenta que podem utilizar no vosso dia-a-dia para ajudar a gerir o vosso stress e a ansiedade. Contem comigo, eu espero-vos lá no próximo dia 8 de setembro, às 21h, na Feira Alternativa de Lisboa. Até já!